O campeão é o que eu acho que sim. O campeão é o que eu acho que sim. O campeão é o que eu acho que sim. O campeão é o que eu acho que sim. O campeão é o que eu acho que sim. O campeão é o que eu acho que sim. O campeão é o que eu acho que sim. O campeão é o que eu acho que sim. O campeão é o que eu acho que sim. Miei. O campeão é o que eu acho que sim. O campeão é o que eu acho que sim. O rosso? É andado no segundo, mas não tem. Há dois, mas tem. A tentação é, mas na regola, com a primeira, não perdi, com a segunda. Mas agora, se vai em mente, fa três. Obrigado. 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 Agora ele deve dar. Rosso. Rosso. Agora é a Lula. Agora é a Lula. Obrigado.